Bom rapaziada, hoje é mais um vídeo aqui de inventário aqui no canal, só que desta vez eu abri o cofrinho e encontrei mais 50 reais. Então hoje a gente vai fazer um vídeo de inventário de 100 reais dentro do CS2, tá bom? Vamos montar seu inventário com menos de 100 reais para o CS2. Skins bonitas e baratas, lembrando, dica de uma faca também que você pode obtê-la por um valor bem mais abaixo de mercado, certo? Lembrando, guys, se você for novo aqui no canal, aproveita para se inscrever. A nossa taxa de inscrição está muito baixa, meus amigos, então se vocês puderem se inscrever aqui no canal, vou ficar muito contente. Lembrando também de avisar para vocês que a gente está fazendo uma rifa de uma faca, muito, mas muito top, tá galera? É muito barato mesmo, 15 centavos, quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Lembrando também, galera, que a gente vai fazer o sorteio quando finalizar a compra dos números. Então eu prezo que todo mundo aí que puder, rapaziada, já compra aí para a gente vender essa rifa rápido e também fazer mais rifas aí, tipo de skins que vocês quiserem e etc, tá bom? Vai ser muito rápido, rapaziada. E quanto mais vocês comprarem, mais chance a gente tem de vender rápido e ganhar. Pronto, então comprem aí. Vou deixar o link na descrição para vocês. Sorteio vai ser pelo sorteador.com.br ou pela Loteria Federal, um dos dois aí que vocês escolherem. Então é muito justo, tá bom? Lembrando também do Keydrop, que é um dos melhores patrocinadores aqui do canal e do CSGO para vocês abrirem caixa. Lembrando que o melhor lugar para você abrir caixas de CSGO é no Keydrop, tá bom? Eu estou fazendo um sorteio também de uma baioneta, galera. R$ 1.700,00. Então, mano, não perde esse tempo não, tá bom? Participa desse sorteio. É só você clicar no link na descrição. Um dos melhores sites que você pode depositar via Pix. Você ganha 10% de bônus, ganha caixa diária, ganha pontos, ganha eventos, brindes dos eventos e muito mais, tá bom? Então não esquece não, família. Vai lá no Keydrop, compra a rifa aí também que é positivo e vamos para o vídeo que a gente já está enrolando demais. Desculpe, tá? Não é essa a intenção. Vamos lá, galera. Início. Você não precisa ser um milionário para ter um inventário lindo, de fato. Você precisa ter boas combinações e ter skins úteis. Por mais que importante que é a beleza, é você ter uma skin que você realmente goste e também você use. Neste vídeo, preparei um inventário bem dinâmico para vocês. Com duas dicas de facas, né? Duas facas mais baratas no final. Então no final eu vou falar para vocês duas facas baratas para você estar investindo. E você se pergunta, por que eu preparo esse tipo de conteúdo? Simplesmente porque sei que tem muita gente que não tem como investir tanto e quer um inventário legal. Claro que quando vemos um inventário igual a do Galo Leis, por exemplo, que vale milhões e com skins super raras, nossos olhos brilham. Mas infelizmente não é nossa realidade, né? Mas vamos devagar que quem sabe um não chegamos lá. No inventário de hoje, você vai gastar menos de 100 reais. E garanto que com essas dicas que eu preparei para vocês, é impossível você não ter um bom inventário. Hoje eu vou falar para vocês, para começar, uma das skins importantes, que é nada mais nada menos que a Desert Eagle. E vamos começar com nada mais nada menos que uma das minhas skins favoritas do momento, no quesito de valorização, que é a Desert Eagle Deco Bronze. Essa skin é uma skin que está valorizando muito no CSGO, pelo motivo muito mais que óbvio, que é uma skin que ficou extremamente linda no CS2, que você pode encontrar por menos de 9 reais. Sei que já falei dela em alguns outros vídeos, mas é inevitável porque ela está realmente muito bonita no CS2. Dependendo do seu parterne, essa skin fica com um brilho dourado muito bonito e a sua cor prata brilha muito no CS2. Muitas skins que eu vou citar nesse vídeo, é umas skins que valem a pena de fato você estar investindo, então não deixe de comprar, que elas estão com um grande índice de valorização. Inclusive eu soltei um vídeo para vocês aí, ou vou soldar de valorização de skins, adesivos e caixas. Então não perde aí, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Outra arma muito mais que bonita no CS2 é a Mac Discotec. Ela você consegue achar na faixa de 12 reais apenas, olha para você ver o valor dessa skin. E por ela possuir uma alta taxa de disparo e ser toda holográfica, ela está em grande potencial de valorização, principalmente no CS2. E ainda tem o fato de ter um efeito muito bonito no CS2, né? Ela tem uma troca de cores mais lisa e é mais reagindo melhor aos movimentos. Ela brilha quando você anda, você tem umas colorações mais bonitas de seto. E é obrigado ao CS2 por melhorar essa skin 100%. A skin ficou muito mais bonita no CS2. Já de Glock 18, já resolvi trazer a Glock 18 Lembrança Farol. Primeiro porque ela está valorizando muito agora. Já quem participou do campeonato mundial de CS, segundo pelo seu valor, hoje você ainda consegue achar uma nova por menos de 13 reais. Nova de fábrica, né? Bom, galera, uma coisa muito importante nessas skins são os adesivos e como ela fica, o como que ela se comporta, basicamente, essa skin se comporta com os adesivos nela. Ela é mais brilhante e ela se adequa muito aos adesivos que são colocados nela. Então vale super a pena essa skin por esse motivo. Principalmente se ela só for pouco usada. Ela combina com qualquer adesivo praticamente. Agora eu vou falar para vocês se vocês já conhecem a USP Lembrança Tática do Deserto. Uma das skins que estão na twitch.tv barra dnxsgo1. Onde você pode resgatar todas essas skins, assistindo a live, ganhando pontos e trocando por essas skins. Então vale super a pena você ir lá, assistir a live, ganhar pontos e comprar essa skin de graça do dnxsgo1. Essa skin pode custar 4 reais. E é uma opção barata comparada às outras USP que temos no CS. Eu particularmente achei ela bem interessante por ser mais barata e ter adesivos. O que torna ela única. E ainda tem o fato dela ser uma arma silenciosa. O que te traz vantagens dentro do jogo, né? Outra arma bem interessante é a P250 Contaminação. Você acha essa arma por menos de 9 reais e ela tem uma alta taxa de disparo. Tem muita gente que gosta de jogar com essa arma. E ela é uma arma relativamente bonita. Muito detalhada. E que combina com qualquer luva. Agora vamos para as skins mais importantes, né? Bom que até o nosso momento se totalizou em 50 reais com 6 skins. O que já seria o suficiente para muita gente. Porém vou incluir uma M4A1 e uma K47. Sei que muita gente gosta e é uma das skins mais importantes. A M4A1 que resolvi trazer dispensa comentários na minha opinião. Porque além de estar linda no CS2, tem um potencial enorme de valorizar. A M4A1 que estou falando é a instrução. Muita gente não dava nada por ela no CSGO. Porém ela está muito mais bonita e com muito mais detalhes mais lisos no CS2. Ela também é uma arma que combina muito com quase tudo e por ter cores mais neutras. Em relação ao valor, a uma pouco usada está em uma faixa de uns 22 reais. Porém você tem a opção de comprar umas mais desgastadas por um valor bem menor. E para finalizar, com chave de ouro, temos a AK Tung de Preto. A AK-47 é uma das armas mais usadas dentro do CSGO. Então a gente precisa falar sobre a AK-47. Mas simples, porém muito bonita. E está com um brilho lindo no CS2. É uma das armas mais interessantes do jogo e ainda pode te dar vantagens. Hoje você encontra uma pouca usada por apenas 18 reais. Lembrando galera, que essas skins estão na loja também do canal twitch.tv.br. Assim fechamos nosso inventário por menos de 100 reais. O total foi de 90 reais. E conseguimos incluir 8 skins bem dinâmicas. Boas e que vão valorizar com o tempo. E gostaria de deixar para vocês a indicação de duas facas. Que está consideravelmente barata em vista das outras. Sabendo que facas são investimentos maiores. Porém todo mundo tem que pelo menos ter uma faca no seu inventário. Depois de muito pesquisar os valores, eu achei uma bem interessante. Que foi a faca Adagas Sombrias. Que está no valor de 350 reais. E acredite, levando em consideração os valores das facas. Ela está em um ótimo valor. Eu particularmente gosto muito de Adagas Sombrias. Pelo fato de ter duas facas, né. Ela não tem uma, ela tem duas. Eu achei, acho bem interessante a animação dela. E gostei bastante. Uma skin de 350 reais, eu acho que já entrega o interessante para a gente. E para a gente finalizar, eu vou falar a segunda opção que eu vou trazer. É a faca Navaja modelo, né. O modelo dela é a Machado. A skin com Machado, né. Esse canivete conseguimos achar por até 400 reais. Que não é um valor tão barato. Mas para quem entende de CSGO, vê que é um valor até que interessante pelo valor. E ele tem uma lâmina pequena, porém afiada. Eu acho ela um modelo muito rústico e bonito. Realmente, né. Ela é bem rústica. Toda a Navaja desse estilo assim, ela tem uma parte mais rústica no final. E bem afiada na frente. Parece um tipo um canivetezinho bem interessante, né. Assim, fechamos o nosso inventário. Vale lembrar que os levantamentos dos valores das skins foram feitos no dia 29 do 9. Porque sabemos que com a chegada dos S2, os valores das skins estão sofrendo muita variação. Para finalizar, o nosso inventário ainda sobrou 10 reais. Me conta aqui nos comentários qual skin que você iria adquirir com esse valor. Se você tiver um grande conhecimento. Se você tiver um bom conhecimento mesmo, já aproveita para se inscrever nesse canal. E acompanhar todos os vídeos que eu vim trazendo recentemente. E crescer grandemente no cenário de CSGO. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, um coração de vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui!